O Rio de Janeiro, a pesquisa é anônima e suas respostas serão identificadas. O senhor poderia participar? Posso sim. Desejado agradeço a colaboração. Você tem título de eleitor no estado do Rio de Janeiro, sim ou não? Tenho sim. Primeiro, gostaria que você me dissesse como você avalia a atuação do governo do Rio de Janeiro, Wilson Wilson. Você diria que o governo desse último bom regula ruim ou péssimo? Péssimo. E em relação a forma de governar do governador Wilson Wilson, você diria que aprova ou desaprova? Desaprova. E como você avalia o governo do presidente Jair Bolsonaro, você diria que é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? É ótimo. E em relação a forma de governar do presidente Jair Bolsonaro, você diria que aprova ou desaprova? Aprovo. Agora eu vou ler algumas áreas e gostaria que você me dissesse qual a melhor área de atuação do governo Wilson Wilson. Segurança. E a segunda é a melhor. Segurança é a melhor. E a segunda? É difícil. É difícil. Tem alguma? É difícil. Vou colocar saúde. Saúde? E pensando nessas mesmas áreas, qual a sua avaliação, área que mais precisa melhorar do governo Wilson Wilson e a segunda área que precisa melhorar, combate à corrupção, geração de emprego, serviços de água e esgoto, educação, segurança, saúde ou transporte? Pode ser tudo, não? Que tá tudo ruim, hein? Pode sim. Bota tudo. Tá tudo ruim. Na sua opinião, quais são as principais características do governo Wilson Wilson? Eu vou escrever, tá? Só pode me falar, por favor. As duas principais características do governo Wilson Wilson. Olha, na área de marketing e propaganda política é nota mil. Então, a característica é do governo Wilson Wilson. Isso. É, fala muito faz pouco. A segunda é, se preocupa mais em concorrer à presidência do que em governar o Estado. Tá. Ele tinha que ser mais governador e menos candidato. E no segundo turno das eleições para governador em 2018, você votou em Wilson Wilson ou em Eduardo Paes, ou em branco, nulo, ou não foi votar? Votei em Wilson Wilson, por isso que eu posso falar com propriedade. E se as eleições fossem hoje, você votaria de novo no Wilson Wilson para governador, sim ou não? Nem para síndico do meu condomínio. Tá. Pensando nas eleições em 2022, a sua opinião, atual governador do Rio de Janeiro, Wilson Wilson, deveria se candidatar a presidente do Brasil ou novamente governador do Rio de Janeiro? Acho que ele deveria estudar de novo para passar para juiz, porque como governador ele é um excelente magistrado. E agora, gostaria que você avaliasse a atuação de alguns agentes públicos em relação ao combate ao coronavírus, feitura da sua cidade. Tem alguma coisa pior do que muito ruim? Não. Então fica com muito ruim mesmo. Governo federal. Tá bom. Bom. É governo do seu estado, governo do estado do Rio de Janeiro. Na situação que tá, tá bom também. Ministério da Saúde. Tem melhor que muito bom? Tem excelente? Não, tem muito bom, mas... Então fica com muito bom. Como você avalia a atuação do governador Rodrigo Wilson e Witzel, especificadamente em relação à pandemia do coronavírus? Péssima. E como você avalia a atuação do presidente Jair Bolsonaro, também especificadamente em relação à pandemia do coronavírus? Tá boa. Para finalizar, gostaria de saber qual a sua posição político ideológica. Você se considera uma pessoa de direita, de centro ou de esquerda? Eu seria de centro-direita. Tem essa opção? Tem centro-direita. Então é centro-direita. Para finalizar, vou fazer duas perguntas sobre a segurança pública. De maneira geral, como você avalia a segurança pública no estado do Rio de Janeiro? Péssima, né? E na sua avaliação, em virtude da quarentena decretada devido à pandemia de coronavírus, com o fechamento do comércio, escolas, etc. Você acha que a segurança pública no estado do Rio de Janeiro... Eu acho que piorou. E atualmente, você... Se atualmente você, quando precisa sair de casa, você diria que tem medo de circular pelas ruas da sua cidade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. E esse medo é grande, médio ou pequeno? É enorme. Tem mais do que grande? Não. Tem grande, médio ou pequeno. Então é grande. Tem mais medo de sair e ser roubado ou morto do que coronavírus. Eu agradeço a sua participação, que o senhor tenha uma boa tarde, um ótimo negócio e uma ótima semana. Obrigado. Muito obrigado.